Ai, Latifa, é tão difícil criar os nossos filhos longe dos nossos costumes. E parece que eles escapam, tudo que tem lá fora afasta eles de nós tudo. Eu também penso nisso, Mohamed. Mas se a gente mora aqui, a gente tem que ceder um pouquinho pra eles também, Mohamed. É muito ruim ser diferente de todo mundo, fica sentido estrangeiro. Sabe o que eu fico pensando em voltar pro Marroca só por causa disso? Eu fico com medo que Samira fique igual a sua prima Jade, uma perdida. Rabir, a Jade encontrou o caminho dela e todos nós fomos felizes. Hamdulillah. 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 co. O que você acha mais bonito numa mulher, Hali? O que eu acho mais bonito numa mulher, deixa ver, é uma mulher pacífica, quieta, religiosa, submissa, que abaixa os olhos quando chega perto do homem e que se cala quando o homem fala. Acho bonito uma mulher assim, mas não conheço nenhuma. Ah, vai conhecer. Inchalá, vai conhecer. Bilete, espera só um pouquinho que eu já... Espera, como é que pode caber tanta artimanha numa cabecinha dessas? Ah, ela é justa, Zoraide. Fez o homem mais forte, mais poderoso, mas deu astúcia pra mulher. E com astúcia, muitas vezes elas vencem a força do homem. Viva! Está me esperando pela gente? Cadê a toalha? Está lá dentro. Amitinazira, simei. Ashton. Você vai ter que ser submissa. Submissa? Quer dizer que você vai construir no Brasil, Zaid? O Brasil é uma terra muito boa. Tem coisas muito bonitas lá pra se ver, não é mesmo, Zaid? Ah, é assim, Zaid. Já estou sendo procurado por fornecedores, então. Oh, Androulila. Por muitos fornecedores, eu diria. O que foi, Dona Nazira? Está se sentindo bem? Minha graça de Alá, Cid e Ali. Eu fui muito abençoada. Alá me deu uma família muito bonita. Me concedeu a graça de poder dedicar toda a minha vida aos meus dois irmãos. E me abençoou mais ainda, quando colocou no destino deles as suas sobrinhas. Eu não tenho cunhada, Cid e Ali. Eu tenho duas irmãs. Jad, Nazira está doente. Eu fico tão emocionada quando eu penso nisso. Eu vou até o pátio. Agradecer a Alá. Que continue assim. É. Você é pra melhor, né, Zoraide? Que continue assim. A gente agradece, aceita e agradece. Mas, você estava falando dos fornecedores, Said. Ah, sim. O senhor conhece Leone das Ferraz? Leone das Ferraz. Leone das Ferraz. Eu não estou lembrado, Said. Jorge. Ai, Zoraide, eu não aguento mais. Não aguento mais. Mama, toda vez que o Baba fala nesse nome, você fica assim. Quem é a Leone das Ferraz? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais.